Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a resenha é bem rapidinho, vou trazer um lançamento para vocês, um recebido da ProRoll, tá bom, meus amores? Então, vai ser uma coisa rápida, uma coisa simples, mas o produto é maravilhoso. E qual é o recebido da vez? Absolute o óleo, tá? Que é um dos lançamentos aí, mais uma família da turminha da ProRoll aí, do Absolute. Esse aqui é o Absolute Óleo, ele é um sério, tá? Um finalizador, ou como a gente conhece, um reparador de pontas maravilhoso, excelente. Gente, pense em um produto que dá brilho, maciez aos fios, não deixa o seu cabelo pesado, é ótimo. Eu gosto com o quê? Gente, o Seda Absolute Óleo é um finalizador rico em óleo de argã, um poderoso hidratante e antioxidante natural, que combate os radicais livres, reparando a fibra internamente, combinado com bem de silicone, que recupera os fios instantaneamente, além de disciplinar. Além disso, o Absolute, tá? O óleo, ele dá aquela sensação de um cabelo bem hidratado e não de um cabelo oleoso. Você pode também usar este produtinho maravilhoso com sua hidratação. Coloca lá um pouquinho, deixa os minutos da sua hidratação e depois você enche a água e condiciona, que o resultado também vai ser excelente. O site da ProHall vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês, certo, meus amores? E vocês só encontram lá. Em loja física é um pouco difícil de vocês achar esses produtos da ProHall. Eu amei, tô apaixonada por esse produtinho. Ele contém 60ml, além disso, ele contém óleo de argã e mais brand de silicone. E o resultado, como reparador, é maravilhoso. Gente, eu coloco um pouquinho só na mão e consigo espalhar, espalho bem na mão e consigo espalhar em todo o cabelo. Então, um pouquinho só que você coloca, ele rende muito. E o cheirinho é maravilhoso. A fragrância dele é uma delícia. Eu tô apaixonada por esse produto. E rende. Rende muito. E olha que eu não sou muito fã de reparador de pontas. E quando eu acho um que realmente dá certo no meu cabelo, que não deixa aquele cabelo com aspecto oleoso e nem pesado, amor, a gente procura pra comprar novamente porque é ótimo. Mais uma diquinha da Lili, tá aqui um recebido pra vocês, tá? Absolute, óleo, da ProRoll. Vocês se encontram lá no site da ProRoll. Obrigada. O pessoal da ProRoll aí que se lembrou de mim nessa quarentena, nem esperava receber deles. Então, tá aqui. Resenha demorou? Demorou? Vai sair. Tá aqui pra vocês mais uma diquinha, tá? Desse sério maravilhoso da ProRoll. Então é isso aí, meus amores. Se você não é inscrito, se inscreva, dê like, compartilhe o vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!